Olá portistas, bem-vindos ao FC Porto News, o canal dedicado a trazer-te as últimas notícias sobre o Porto. Não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo e deixe vosso comentário. Vamos ao vídeo. A equipa principal do FC Porto continua a sua preparação para a viagem à Bélgica, com três novidades importantes esta manhã. Tep, Eustáquio e Wendel estiveram no campo, sob as ordens de Sérgio Conceição. E isso abre a possibilidade de estarem disponíveis para o jogo contra o Antuérpia. Sob chuva, o FC Porto está a treinar para o terceiro jogo da Liga dos Campeões, que acontecerá no Busbilstadien. Contra o Antuérpia na quarta-feira às 20h, Markane, Zaidou, Ivan Jaime e Weron não estão. Presentes, à tarde, a equipa viajará para a Bélgica, onde Sérgio Conceição e Ivan Nilsson farão a antevisão do jogo a partir das 18h45. Subscreva-se ao canal, obrigado por assistirem e até ao próximo vídeo.